E aí pessoal do canal Chaveira Bel, boa tarde pra vocês aí, passamos por algumas dificuldades né, a família aqui mas graças a Deus estamos bem, tô gravando um novo vídeo aí pessoal, eu fiz um, tô gravando um vídeo agora sobre o novo visual do Chaveira Bel né, cabelo ralinho né, parecendo minha calvície aqui, tô ficando careca, brincadeira a parte, novo visual né, novo visu que nem diz outro, estamos gravando um vídeo aí, falando um pouco né, filosofando um pouco sobre o canal né, eu baixei um editor legal de fotos ali, eu quero baixar um editor de vídeos legais também, pra que você esteja, tenha mais facilidade né, em questão de, tô tomando nota também de algumas dicas que pessoas me deram aí, né, respeito de iluminação, de equilíbrio de imagem né, porque o conteúdo a si próprio mesmo a gente faz, mas a edição dos vídeos tudo né, então é isso aí pessoal, a gente vai tá gravando novos vídeos aí né, novos vídeos, é, espero que vocês gostem, curtem, curtam o canal do Chaveira Bel, que vai ter bastante novidade, a gente vai tá amadurecendo mais os vídeos, deixando os vídeos com uma qualidade melhor, tá, e um abraço a todas aí, obrigado, pessoal aí que teve pensamento positivo com a gente aí né, esposa já tá em casa, já tá bem né, e graças a Deus, deu tudo certo, tá bom, um abraço, tchau tchau, pessoal, curta o canal do Chaveira Bel aí, e fique com essas imagens aqui ó, abre a janela pra você ver aqui como que tá fazendo Rio Grande hoje tá, depois do sol, fique com essas imagens aqui tá, imagem muito bonita por sinal, chuva né, minha rua ali como não foi pavimentada ainda, mas olha, olha o céu que lindo, olha que imagem esplendorosa, tá bom, então é isso aí pessoal, dá um joinha pra gente aí, curte aí nosso vídeo, um abraço, tchau tchau